És mais real que o chão que eu piso És mais real que o ar em meus pulmões Teus pensamentos me definem És tudo pra mim Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade Aba Aba Eu pertenço a Ti Aba Eu pertenço a Ti Estás mais perto Do que a pele em meus ossos Estás mais perto Do que a canção em meus lábios Teus pensamentos Teus pensamentos Me definem És tudo pra mim Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade Tu és Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade Hoje os filhos cantam Aba Aba Eu pertenço a Ti Aba Eu pertenço a Ti Aba Aba Eu pertenço a Ti Aba Eu pertenço a Ti Aba Aba Eu pertenço a Ti 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 Aba 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 Eu pertenço a Ti Aba Legenda Adriana Zanotto